Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam todos bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom meninas, e no vídeo de hoje vai ser um tour atualizado pelo nosso apartamento de 46 metros. Bom amores, vou gravar tudo pra vocês, não vou deixar passar nada, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, menina, pode comentar aqui embaixo e com certeza irei responder vocês com o maior prazer. Bom meus amores, vai ser um vídeo, tá? Do nosso apartamento atualizado, vou mostrar tudo pra vocês. Já tem vídeo aqui no canal Meninas de Tour pelo nosso apartamento, só que tem algumas coisas que a gente mudou, teve móveis que a gente comprou. Eu resolvi gravar pra vocês um tour pelo nosso apartamento atualizado, vou mostrar tudo pra vocês no vídeo de hoje, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aí, tá meninas? E comenta aqui embaixo. Então gente, eu vou mostrar tudo pra vocês, o que a gente quer comprar, tá? O que a gente deseja mudar, como que vai as coisas por aqui. E vou mostrar tudo pra vocês no vídeo de hoje, vou estar comentando, né, o que eu gostaria de mudar, o que eu quero comprar, o que... Tudo, tudo, tudo que tudo que vocês imaginarem, eu vou estar mostrando no vídeo de hoje, tá bom? Então é isso, meninas. Espero que vocês gostem, tá, de acompanhar mais um vídeo de tour pelo aqui, pelo apartamento, tá? E sem mais enrolação, bora começar o vídeo de hoje? Então, meninas, vou mostrar pra vocês agora tudo o tour aqui do apartamento, só que daí já vou deixando bem claro, tá, gente? Tem que pintar todo o apartamento, como vocês podem ver, tem que pintar, né, meninas? Mas isso aí a gente vai pintar mais pra frente, tá bom? Mas iniciando aqui, ó, aqui a nossa porta, né, de entrada, ó, precisa fazer uma pintura, né, aqui no apartamento todo e tal, Mas aqui a nossa porta de entrada, ó, assim que você entra, ali já tem umas plantinhas, tá? E eu coloquei ela aqui, gente, porque elas estavam morrendo, não sei se era porque ali na lavanderia é muito quente na parte da tarde, sabe? Então eu coloquei elas aqui, ó, as plantinhas, tá bom? Aí não tem nenhum tapetinho na porta do lado de lá, tá? Não tem nenhum tapetinho não, é assim, ó. É, o meu piso todo aqui é o porcelanato, tá? A cozinha, corredor, sala, que é tudo no porcelanato. Essa cor aqui, bonita, né, eu particularmente, eu gosto, só que tudo que cai no chão aparece, não tem um pelinho ali, tá vendo o cabelo? Então tudo aparece nesse piso, né? Mas aqui tá assim, ó. Aí virando pra cá, a gente já tem a nossa mesa de jantar, tá? Tem muitas coisas, gente, que a gente pretende aqui, é mudar no apartamento, comprar, sabe? Só que conforme vai dando, a gente vai fazendo as coisas por aqui, sabe? Porque a gente tinha, tinha não, tem aí no plano, né, de colocar espelho aqui na parede da mesa de jantar. Vou ver aqui mais um pouquinho pra cá pra vocês verem, ó. Tá vendo? Um espelho ali. Aí virando aqui, meninas, tô bem aqui na entrada mesmo, viu? Bem aqui na porta. Aí quando você vira pra cá, a gente já tem a nossa cozinha e a nossa sala de TV, né? Vou mostrar aqui primeiro a minha sala. Ó, a gente tem esse sofá, tá? Ele mexe aqui, ele é retrato reclinável. Ele fecha mais, tá? E quando fecha ele, sobra um espaço aqui bem legal pra gente pôr um tapete. Eu quero muito comprar, né, um tapete pra colocar aqui, ficar mais conchegante, a sala, sabe? É, mas pra frente eu quero muito trocar esse painel, porque eu acho que esse painel não combina tanto. Eu quero comprar um painel branco ou um rack só na parte de baixo, pôr a TV na parede. Eu ainda não sei, sabe? Mas eu pretendo, né, futuramente, é trocar esse painel. Comprar uma TV maior, sabe? Esse é nossos planos, mas não é de uma hora pra outra que a gente consegue fazer as coisas assim, né? Bom, bom, a gente não tem o tanto money assim, né? Então, aqui é o nosso painel, tá? E como eu falei pra vocês, eu acho que ele não combina muito, então eu quero trocar ele. E aqui é o nosso sofá, ele é na cor cinza, tá? Tá diferente aí pra vocês, um pouquinho a cor, mas ele é na cor cinza. É, quero colocar quadros aqui. Essa cortina também, meninas, eu vou trocar ela futuramente. Ah, quero pôr uma cortinha branca. Tá estourando aí a luz, é porque tá aberta ali um pouco, né? Ó, abri ali a cortina. Mostra pra vocês a vista aqui da nossa sala. É maravilhosamente perfeita. Olha isso aqui. Tá vendo? Aí, virando pra cá, ó, nosso sofá, o painel, a TV, tá vendo? Eu quero mudar ele, eu acho que a cor dele não combina tanto aqui com as coisas, eu não sei. Mas eu não gosto dele tanto. Quero pôr um branquinho. E pintar todo o apartamento, né, gente? Pintar todo o apartamento. Ali tem um tripé ali no chão, ó. Aí, virando pra cá, a gente tem esse balcão aqui, né, que é o armário, né? As costas dele aqui também tem a mesma cor, né, do armário, ó. O nosso armário é planejado. O painel não é planejado, tá, gente? Que me incomoda muito é esses fios que tá ali embaixo. Tá vendo? Nossa, isso me incomoda demais. Eu não gosto de fio aparecendo. Isso me dá uma angonia, mas tá ali, né? Então, tem esse armário aqui, ó, com uma pedra. A pedra aqui da gente, ela é a verde ubatuba, tá? Ela não é a preta São Gabriel. Queria muito a preta São Gabriel, só que era mais carinha, tá? Então, a gente comprou essa aqui, a verde ubatuba, tá? Da lavanderia. Daqui tudo é a verde ubatuba, tá bom? Ó, ele é assim. Ele é bem altinho, tá? Eu achei ele bem altinho. E aqui, a gente, do lado, tem a nossa geladeira. Essa geladeira aqui é a Consul Inverte, né? Vocês sempre tão comentando aqui nos vídeos, perguntando da geladeira. Esse ano vai fazer três anos já que a gente está com ela, tá? Então, ela não apresentou nenhum tipo de problema, né? Muita gente comprou dela e teve problema, né? Mas a minha estava funcionando perfeitamente, graças a Deus. E ela é linda. É a geladeira dos meus sonhos, né? Quando a gente comprou o apartamento, eu falei, Ai, amor, quero muito comprar tal geladeira. Trabalhamos bastante pra isso. Hoje em dia, eu não trabalho mais fora, mas eu trabalhava. Antes de mudar aqui pro apartamento. Então, a gente conseguiu fazer as coisinhas do nosso jeito, né? Então, eu comprei a geladeira que eu tanto queria. Dos meus sonhos, essa geladeira aqui, meninas. E aqui é o nosso armário planejado. Esse nicho aqui é o nicho do micro-ondas, tá? Como vocês podem ver, a gente ainda não tem micro-ondas. Mas aqui é do micro-ondas e aqui é decoração, né? E no caso, tem bebida ali. E aqui do lado, tá tudo sujo de gordura já, né, gente? Mas aqui é a parte do sugar, tá? Assim. Aí, aqui do lado, temos três gavetas. Essa última aqui é a mais funda. É duas portas de abrir normal, né? Com a prateleira no meio. E ali fica o nosso forno. E aqui fica o nosso cooktop. Ele é o de quatro bocas. Eu queria muito colocar um de indução. Eu acho, gente, que um de indução seria mais prático, né? Só que tem aqui o negócio, né? As panelas são bem mais caras e tal. Mas eu quero muito colocar um de indução ainda. Aqui esse... Essa negocinha aqui é um papel de parede, tá? Que a gente colocou. Que parece pedrinhas, né, ó? Mas é um papel de parede. Já faz ano que tá aqui. A gente comprou no Mercado Livre. Mas eu também já quero tirar. Porque já deu o que tinha que dar, sabe? Eu quero colocar na cor branca. Que atrás desse papel tem um piso branco. Mas a gente teve que cortar o piso pra encaixar o armário. E no final, depois que o rapaz encaixou o armário, a gente tinha precisado a gente ter cortado o piso, né? Mas a gente não sabia, né? E daí a gente comprou esse papel de parede aqui, ó. Eu acho bonito. Só que eu acho que deixa tudo muito escuro. Aí aqui do lado a gente tem esse corredor de louça, gente, ó. Ali em cima tem umas bebidinhas aí. Um chá. Taças. E pra cá a minha lavanderia. Ó, a minha vista é essa. Não tem cortina aqui, né? Pesciana ainda aqui na janela da lavanderia. Ali em cima ignore, tá? Que é uma furadeira. E aqui tá o lixinho que eu vou descer, tá? E uns baldinho que ignoram esses negocinhos que tá aqui. Mas a nossa pedra é da mesma, tá? Vem do Batuba. Aí tem a minha máquina lave-seca. Dá-me ideia. Mideia, acho que assim que se fala. Ela é a lave-seca. Que eu deixo até um pano aqui por conta do sol que bate nela, né? E aqui nós tem esse armário aqui de duas portas, tá? E tem uma divisória aqui no meio. Mas essa é a minha máquina. Também desejei muito comprar essa máquina. Então ela é uma lave-seca maravilhosamente perfeita. E daqui da minha lavanderia, ó. Aqui tá o interfone, né? As paredes que tem que pintar, ó. Vamos fazer o fechamento aqui, ó. Futuramente, tá? Pretendendo fazer o fechamento aqui com as pedras, né? Com essa pedra aqui, né? A verre do Batuba. Fazer todo o fechamento aqui. Aqui também. Aqui eu quero pôr uma porta de vidro. Pra dividir, sabe? A cozinha da lavanderia. Acho que vai ficar bem legal. Uma porta aqui, que é o nosso forninho, ó. Então é assim, meninas. Aqui, ó. Virando pra lá, aqui da minha cozinha. Aí tem esse armário aqui, como se pra vocês. Ele também é de duas portas, ó. Aí eu quero fazer muito o fechamento aqui. E é assim, gente. Entrando um pouquinho pra vocês, né? Do nosso lar. Já tem tour aqui do apartamento. Mas agora tô sendo atualizado com algumas coisinhas que mudou, tá bom? Ó. Deixa eu pôr assim pra vocês verem um pouquinho. Ó. Como que é. Tem umas baguncinhas ali em cima. Ó. Mas é assim. Nossa mesa aqui. Sofá. Como eu falei pra vocês, colocar um tapete aqui vai ficar muito top. Ó. Aí tem a vassoura ali também, gente. Olha aqui pra vocês verem como que é. Na câmera mais ampla, né? Ó. E é isso, gente. Agora nós temos aqui um corredor, né? Temos três portas, que são dois quartos e um banheiro, ó. Corredorzinho aqui. As paredes pra pintar. Aqui, nesse primeiro quarto aqui, é o quarto da minha filha, da Anny. É o quartinho do jeito dela, tá? Do jeito que ela gosta, as cores que ela gosta. A gente pintou essa parede aqui de azul. E essa outra parede aqui é lilás, tá? Aí aqui tem a cama dela. Essa é uma cama box, tá bom? Ó. A cabeceira, ela só tá assim porque a cama dela tava assim, tá? Mas eu preferi deixar assim por conta mesmo da janela. Aí eu quero continuar aqui a cabeceira. Aí tem aqui a moça, né? Que é cantora. A gente colocou borboletinha até no teto. Eu imprimi essas borboletas, a gente cortou e colocamos. Aqui do lado fica um calendário e as coisinhas dela, tá? Aí aqui tem os ursinhos dela. Aí aqui tá o guarda-roupa dela. É de duas portas de correr, tá? Com esse espelhão todo. Porque eu queria muito guarda-roupa assim no quarto dela. Aqui os dois quartos é laminado no chão, tá? Aí tem essa escrivaninha aqui dela que a gente ainda precisou comprar uma cadeira, telefone. Aí aqui desse lado tem mais borboletinha e o piso, tá vendo? É o laminado, que é uma boia que agora a minha princesa aprendeu a nadar, não precisa mais de boia. Mas é isso, gente. Aqui tem esse guarda-roupa aqui de duas portas de correr, tá? A gente comprou ele no ponto frio, tá? Que é ponta agora, né? E é isso. O quartinho dela, aí ali tem a cortina. Ó. Vou mostrar assim pra vocês verem. E é isso aqui do quartinho da aninha. Aqui, meninas, vou mostrar essa primeira aqui que é o banheiro, tá? Aqui é o meu banheiro, tá? Não tem janela e tem sol exaustor mesmo. Isso é uma coisa que me incomoda muito, é o banheiro não ter janela, tá? Eu não sabia que eu ia me incomodar com isso, mas me incomoda. Eu acho que é muito abafado o banheiro sem janela. Eu particularmente não gosto, né? Claro, isso é muito grata a Deus, né? Pra gente ter o nosso apartamento, o nosso apartamento próprio. Mas se tiver essa opção de escolher hoje em dia, com certeza eu ia escolher um banheiro com janela. Mas é assim, meninas. A gente não trocou o piso aqui do banheiro, tá? Só do resto da casa aqui. Foi como a construtora entregou, né? Tá do mesmo jeito. A gente só colocou o box, né? Ó. A pia mesma, vaso sanitário, revestimento, piso aqui, né? A gente quer colocar o armário aqui, colocar espelho. Ali é meu chuveiro. Esse chuveiro é muito bom, bem gostosinho ele. A gente só colocou esse detalhezinho, tá vendo? Que precisa pintar todo o apartamento ainda. Aí tem um box, ó, normalzinho. O sujo ali releva, tá? É de pasta, canane. E aí tem uma prateleira ali que a gente põe os negocinhos, né? Bom, então é assim, gente. Meu banheiro, ele é bem pequenininho mesmo, ó. Ele é pequenininho. Mas o que me incomoda mesmo é o fato dele não ter janela, sabe? Porque eu acho que é muito ruim. O bom, graças a Deus, esse daqui, que não tem nada mofado. Ele não tem janela, como vocês podem ver, mas nada mofou. Ele não mofou nada, o teto tá normal, né? Não sei se é porque eu deixo sempre a porta do banheiro aberta, sabe? Depois que sai do banho, eu deixo a porta aberta por conta do vapor quente, do chuveiro. Até mesmo pra não mofar. O meu banheiro está assim, ó. Não tem nenhum mofinho nas paredes, no teto, não tem. Olha que meu chuveiro é bem grudado no teto por conta que não tinha como abaixar mais, gente. Por isso que ele é bem grudadinho ali. Mas nem por conta disso meu banheiro é mofado, tá vendo? E minha perna estralando. E aqui, gente, fica o meu quarto. Eu tô sonhada o quarto. Tem muitas coisas ainda, as coisinhas que eu quero fazer nele. No quarto da Aninha eu quero também pôr o tapete, a cadeira pra escrivaninha, sabe? Mas como eu falo sempre pra vocês aqui, minhas seguidoras, conforme, né? Aos pouquinhos a gente chega lá, vamos conquistando as nossas coisas, gente. Aqui tem esse quadro aqui, ó, que foi a Aninha que fez na escola. Já faz anos que nós tem esse quadro. E eu colei ele aqui e não tirei mais. É uma mamãezinha com um bebezinho, né? E dois coraçõezinhos. Bom, gente, entrando aqui no meu quarto, a gente já vê a minha cama posta. Meu maior sonho é ter cama posta. É uma coisa que eu sou apaixonada por cama posta. Quarto, assim, bem aconchegante, sabe? Então, aqui fica a minha cama posta, meninas. Recentemente coloquei esses quadrinhos, como vocês podem ver, ó. Sim, meninas, também tem que pintar todo aqui, o quarto. Como eu falei pra vocês, pintar o apartamento inteiro, né? Aqui tem um tripé. Todo canto onde eu vou tem um tripé, viu, gente? E daí fica assim, ó. Ó, o piso do meu quarto é o mesmo piso do quarto da Aninha, né? O laminado. A minha cama é uma cama box baú, tá? Então, dentro dessa cama aqui tá cheio de bagunça, lençol de cama. Tudo eu deixo aqui dentro da minha cama box, né? Que ela é baú, então dá pra guardar tudo aqui dentro, ó. Aí tem esse espaço aqui, então a sandália é minha ali. Aqui do lado fica o meu guarda-roupa, cortina, uma taquinha ali, ó. Muito lindinho, gente. Sou apaixonada pelo meu quarto. E aqui fica o meu guarda-roupa. Eu passei um paninho e acabou manchando, agora que eu tô vendo. Depois eu vou passar um paninho novamente. Então, meninas, esse guarda-roupa aqui é um guarda-roupa de casal, porém ele é um menor, tá? Porque não cabia um guarda-roupa maior, porque na verdade ele tava nessa parede aqui. Se vocês botarem aí uns videozinhos aí, o guarda-roupa tava nessa parede aqui. Então eu comprei com a medição pra essa parede aqui, tá? Então não tinha como eu comprar um guarda-roupa bem maior. Aí eu comprei esse aqui, três portas de correr, mas é só minhas coisas do meu esposo. Porque nem só de cama, toalha, eu deixo tudo aqui no baú mesmo da cama, tá? Ele é assim, três portas de correr. Eu comprei no site Madeira Madeira, tá bom? Um guarda-roupa. Aí tem esse espaço aqui, ó. É até bom o espaço, né? Tô apertadinho. Ó. Aí eu quero colocar a mesa de cabeceira ainda aqui dos lados. Uma só, jogar a cama um pouco mais pra lá. Porque futuramente eu quero colocar uma penteadeira, sabe? É planos futuros, gente. Mas eu pretendo ainda colocar uma penteadeira. E é isso, meninas. No meu quarto é assim, ó. Deixa eu afastar aqui pra vocês verem um pouquinho melhor. Ó. Aí aqui eu quero colocar a mesinha de cabeceira, uma penteadeira. Outra vez, talvez eu ponho o guarda-roupa aqui e coloco a minha penteadeira ali, sabe? É planos futuro, como eu falo pra vocês. Mas eu pretendo fazer assim, sabe? Aí fica assim, menina. Minha cama posta. O ursinho fica ali. Eu acho uma gracinha. Eu tô apaixonada pelo meu quarto. Eu sou suspeita falar do meu quarto. Porque eu cantinho quando mais apaixonada agora pelo meu quarto, viu, meninas? Porque tá ficando tão lindinho. Como eu sempre sonhei um quarto bem aconchegante, sabe? Com cama posta. Eu quero muito comprar a minha penteadeira, menina. Tô doidinha atrás da minha penteadeira. Mas tem muitas prioridades aí na frente dela, sabe? Então, a gente vai deixando alguns sonhos nossos pra depois, né? Porque tem mais prioridade na frente. Mas é isso, meninas. Aqui do meu quarto. Bom, meus amores. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, tá bom? Do tour pelo nosso apartamento. Irei ficar muito feliz se você puder deixar seu comentário aqui embaixo. E não sai do vídeo sem deixar seu like, por favor. Deixa seu like. Se inscreve também. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? De acompanhar mais um videozinho aqui do canal. Se você tiver dúvida, comenta aqui embaixo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, meninas. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.